Agora, esse foi o momento mais delicado e hoje, Rafa, a tua vida, só pra gente entender, agora como ex-jogador, mas ainda atuando em times amadores, como é que tá o Rafa hoje em relação a, nesse momento você tá de férias em Fortaleza, mas assim, a tua residência, digamos, fixa, continua na Alemanha, né? Exatamente. Os meus filhos tiveram férias, esse período é férias, né? Então a gente aproveitou pra vir pra cá, curtir a nossa família, né? O clima e tudo, mas na próxima semana a gente tá voltando pra Alemanha. Cara, e os meninos aqui, como é que eles estão? Eles sempre vêm, vinham à Fortaleza ou não? Sim, sim. Sempre nas férias eles vinham à Fortaleza. Sempre estão aqui. Ah, a mão tá aqui, né? É. Não tem como também não amar, que é muito bom. E a tua ligação, como o torcedor do Ceará, né? Mas a tua ligação com o torcedor do Ceará. É boa ainda. Alguns, cara, incrível, né? Foi antes de ontem, eu tava no supermercado, chegou um cara, pediu pra bater a foto. Ele falou, sabe como foi o que ele falou? E aí, vai dar certo, né? Com o Ceará dessa vez. Aí você teve que explicar pra ele. Poxa, cara. O cara ainda tá nessa. Não, foi, ah, vamos ver então. Foi engraçado, né? Até a minha esposa tava junto aí. Mas a relação com o torcedor é de boa, legal. É bacana, é de boa. Alguns, assim, ainda pedem pra bater foto, essas coisas assim, é muito bom. Mas é legal, Rafa, que você não largou o futebol por completo. Parou de jogar profissionalmente e continuou jogando de forma amadora. Inclusive, jogou já nessas férias aqui. Esses dias eu vi que você tava batendo uma bolinha, acho que lá no CTR, uma bezerra. Como é que tá o Rafa hoje? A paixão pelo futebol, não tem jeito. Enquanto você tiver condição de ficar ali em pé correndo, vai bater uma bolinha, né? É, enquanto o corpo aguentar, a gente tá correndo atrás. E aí tem esse projeto do futebol lá que você joga na Alemanha, né? Isso, isso. A gente joga competição mesmo, né? Como se fosse um regional, cidade próximas, né? E divisão, né? E a gente joga a divisão lá da zona onde a gente mora. Então é um negócio sério mesmo. É sério, é sério. É amador. E vindo da Alemanha, né? Que é um país de primeiro mundo, a gente imagina realmente que seja muito mais organizado que várias competições aqui no Brasil, né? A gente teve um jogo, acho que foi mês passado, né? Que é o clássico lá, né? Cara, deu oito mil pessoas, assim. Ninguém imaginava que um... Tanta gente ia ver, né? Numa categoria tão amador assim, abaixo, né? Tanta gente ia ver um jogo como esse nosso, assim. É bacana. E como é que deve ser pros adversários ver, assim? Poxa, quem tá ali do outro lado é o Rafael, que é muito conhecido, futebol alemão, pelas suas passagens lá. Como é que tem sido, assim, no futebol amador encontrar adversários que certamente vão saber quem é você, né? Poxa, o cara pode até estar com a idade mais avançada, mas é o Rafael, um cara que jogou em alto nível aqui e fez história, né? Não, os caras perguntam como é que tá. Você tá gostando de jogar nessa categoria? Depois do jogo, pode bater uma foto com meu filho? A gente pode bater foto? Não, tranquilo. É bacana, assim, o reconhecimento deles também. Lá na Alemanha você jogou Schalke, Hertha e Borussia. O teu melhor momento foi qual dos três? O Schalke foi rapidinho, né? O Schalke foi rápido, né? Posso dizer, no Borussia, né? Joguei sete anos, seis anos disputando Champions League, Europa League, sabe? Então foi um momento que marcou mesmo no Borussia. Isso eleva, inclusive, o patamar do teu rendimento, né? Porque uma coisa, por exemplo, é o nível, a forma como o Rafa vinha sendo testado só na Bundesliga. Outra coisa é ele ter que se adaptar a uma Champions League e manter esse alto nível contra grandes equipes, né? Como o Manchester City, Barcelona, né? Isso. Teve uma Champions, cara, que tu pegaste um grupo cruel. Justamente, acho que foi City, Barça, aí o resto... A gente da morte, cara, no grupo da morte. E o Borussia era o azarão do grupo, né? Exato. Era o azarão do grupo. E o Borussia era o azarão do grupo, né? Pedreira, né, cara? Pedreira. A gente, de um certo ponto, a gente ficou feliz, né? De jogar com outros caras, melhores times da Europa. E do outro, não, né? A gente, assim, acreditava na nossa capacidade, mas era muito inferior ao Barcelona, na época, que tinha o MSN, ao Manchester City, do Pep Guardiola, que sempre esteve forte, né? Então, sem chance. Complicado. Agora, Rafa, da tua passagem pelo futebol alemão, ficou outra marca também, que foi o fato de você ser considerado por muitos um carrasco do bairro de Munique. Queria que você falasse desses teus jogos contra esse gigante do futebol mundial. E alemão, jogando, sobretudo, pelo Borussia, né? Ter sido um jogador que teve jogos marcantes e fez gols importantes no bairro de Munique. Ah, teve, assim, no meu tempo lá do Borussia, a gente ficou duas temporadas sem perder para o Bayern, né? Que coisa que ninguém conseguia, né? E é uma hegemonia absurda, né? De quase uma década de títulos seguidos. Esse ano, ao que tudo indica, essa temporada, o Leverkusen deve levar o título lá do Javi Alonso. E vai levar, né? Está muito encaminhado. Está na hora, né? Está na hora de quebrar, né? Essa hegemônia de quase dez títulos. É o grande time do futebol alemão. E você, jogando por uma equipe bem menor, o Borussia conseguiu assustar, ser quase um fantasma ali para o Bayern, né? É verdade. Teve uma temporada que chegamos em terceiro, né? Nós ganhamos de todos. Todos os grandes, né? Bayern, Dortmund, Schalke. O outro Borussia, né? O outro Borussia. O Schalke, que na época estava muito forte também, né? E para nós, para nós não, para o clube, eles mesmo falavam. Foi como um título, né? Que a gente ganhou de todo mundo. Chegamos em terceiro, Champions League. E ganhamos do Bayern na Aliança Arena, né? Onde eu fiz dois gols, né? O time do Bayern, mais da metade, foi campeão mundial, assim. Não, não. Da Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil. Então, foi feito que até hoje, né? É lembrado, né? E que traz alegria para a gente, de alguma forma. JP, pegando o retrospecto das entrevistas aqui dessa semana, dos últimos dias, né? Se Reginaldo, cara de gato, fez gol em Oliver Kahn, Rafael fez muitos gols no Neuer, né? Outro grande referência lá do futebol alemão, né? Meteu dois aí nesse jogo, pelo menos, né? É verdade. Olá, memoráveis. Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário. Fala, maestros! Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações e os episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola.